Música Música Toca atrás, Daniel Mendonça Puxou pra perna esquerda, pode bater Daniel Gol Vem com o Brasileiro, balança, encara a chama, marcação Vem pro compasso, vai pra cima do ventinho, chamou pra dança Olha o Daniel pra cima do ventinho, limpou, limpou, clariou, preparou, levantou, colocou pra área Topinha, 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 topinha Vem pro compasso, vai pra cima do ventinho, pulou, 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 pulou Vem pro compasso, vai pra cima do ventinho, pulou, 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 pulou Vem pro compasso, vai pra cima do ventinho, pulou, 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 pulou Vem pro compasso, vai pra cima do ventinho, pulou, 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 pulou Vem pro compasso, vai pra cima do ventinho, pulou, 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 pulou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau